A Confederação do Elo Social do Brasil apresenta o seu projeto Lixo Zero Social 10 O mesmo irá acabar com o problema do lixo no estado de Roraima O projeto apresentado aqui em Boa Vista vem para solucionar a gestão de resíduos sólidos no Brasil e os desafios ao cumprimento da lei 12.305 de 2010 O nosso projeto é para trazer para o estado usinas, reciclagem padrão conforme a lei de resíduos sólidos para resolver o problema Nós vamos trabalhar aqui em Roraima e em todo o Brasil Aqui em Roraima nós estamos praticamente sendo os pioneiros porque nós já cumprimos todas as etapas do projeto Já conseguimos todos os terrenos, os locais para se construir a usina As usinas do grupo INER tem o diferencial de reciclar e aproveitar 100% do lixo produzido pelo cidadão O presidente da Confederação do Elo Social do Brasil João Mateleno dos Santos esteve aqui em Roraima e se reuniu com diversas autoridades Todos foram notificados para no prazo de 15 dias nos dizer o que estão fazendo com o seu lixo Obrigado por assistir! Obrigado.